Buda O iluminado Siddhartha Gautama Eu sou Marília Saft, artista plástica, e aqui é o Pinturama, o canal que a gente conta histórias junto com arte. Eu começo passando o barbante encharcado com tinta. Essa é a técnica de pintura que eu desenvolvi para o meu trabalho. Eu uso barbante de algodão, óleo orgânico e pigmentos naturais de terra, só. Quem nunca se deparou com uma imagem de Buda? Hoje em dia, aqui no ocidente, a sua imagem e a sua filosofia já estão super disseminadas. E é muito comum a gente encontrar seguidores da sua filosofia por todo canto. Acredito que às vezes até pessoas que nem seguem o Budismo podem ter uma estatuazinha de Buda em casa, não é não? Porque de alguma forma a imagem dele sempre traz uma paz, uma harmonia para perto da gente, né? A maior parte das representações de Buda contém algumas marcas que simbolizam o despertar espiritual. Normalmente se vê uma protuberância no topo da sua cabeça, para simbolizar uma grande capacidade mental. Os lóbulos auriculares são longos, para simbolizar uma grande percepção da realidade. E ele tem um terceiro olho, ligado à percepção sutil e à capacidade intuitiva. Mas quem é Buda? Quem foi Buda? Por que a gente tem essa curiosidade sobre ele e a sua imagem, né? Buda, na verdade, é um título dado na filosofia budista para aqueles que despertam para a vida espiritual, que alcançaram o famoso nirvana. O nirvana é um estado de libertação do sofrimento. Um sofrimento que existe por causa do apego aos sentidos, da ignorância e do mundo material. Então Buda são vários ao longo da história. Nas escrituras budistas dizem que já existiram pelo menos 24 Budas que surgiram no passado, em épocas diferentes. Mas existiu um primeiro, que se chamava Siddhartha Gautama. E quando falamos Buda, hoje em dia, normalmente é de Gautama Buda que estamos falando. Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama atingiu o estado de nirvana após uma longa jornada de busca pela verdade. Ele passou por tantas experiências que foram quase milhares de vidas vividas em uma só. Mas quem foi Siddhartha Gautama? Vamos continuar essa história nas pinceladas. Siddhartha Gautama nasceu onde hoje é o Nepal. Ele era filho do rei e depois do seu nascimento, um sábio anunciou que ele se tornaria ou um grande rei ou um homem santo. Pela tradição da época, Siddhartha tinha que ser educado com o objetivo de seguir a vida de um príncipe. Ele tinha três palácios que foram construídos para ele. E o seu pai sonhava muito que ele se tornasse de fato um grande rei. E por causa das previsões do sábio, de que Siddhartha pudesse se desviar desse caminho para um caminho espiritual, o pai criou o filho tentando protegê-lo dos ensinamentos religiosos. E principalmente tentando protegê-lo da realidade do mundo. O pai de Siddhartha evitou ao máximo que seu filho tivesse qualquer contato com os males da vida. Ele não queria que Siddhartha visse de jeito nenhum os sofrimentos naturais que uma pessoa comum passa. Fosse doença, velhice ou até a própria morte. Aos 16 anos, o rei arranjou um casamento para Siddhartha. Desse casamento, nasceu um filho. E Siddhartha, até seus 29 anos, manteve a sua vida como um príncipe. Mas apesar de todo o esforço do seu pai, provendo todo conforto, riqueza, nunca permitindo que Siddhartha tivesse qualquer aflição, e talvez tenha sido exatamente isso que deu o gatilho para a busca de Siddhartha, Gautama teve um estalo. E um comichãozinho começou a incomodá-lo com a sensação de que toda essa riqueza material não fazia sentido. Não era a razão para se estar vivo. E aí começou a sua jornada. Então, com 29 anos, Siddhartha deixou o palácio. E assim que ele saiu, já se deparou com um homem bem velho. E aí, Siddhartha já começou a se indagar sobre a vida. Nesse momento, seu amigo que estava junto, explicou para ele que aquilo era a velhice. E que todas as pessoas envelhecem. Depois, Siddhartha esbarrou num homem doente. E depois, em um corpo em decomposição. E logo em seguida, em um asceta, que levava a vida através da austeridade. E então, de novo, ele conheceu coisas totalmente inusitadas para ele. E isso chamou muito a sua atenção. Então, Siddhartha achou que o caminho para começar a entender alguma coisa sobre a vida seria o ascetismo. Siddhartha começou o seu caminho de penitências. Passou a pedir esmola nas ruas. Começou a seguir todo tipo de restrição aos prazeres do corpo. Disciplinas bem rigorosas. Jejuns. Tudo para encontrar um sentido para a vida. Ele queria se iluminar. E ele foi buscar professores que pudessem orientar o caminho do Nirvana. Todas as práticas que ele se colocou para fazer, ele alcançava os maiores níveis de consciência. Mas ele não conseguia encontrar o que estava buscando. Então, Siddhartha foi atrás de práticas cada vez mais severas. Sempre achando que esse seria o caminho. Ele se privou tanto das coisas materiais, que até a comida ele passou a restringir de forma bem severa. E aí ele ficou tão fraco, mas tão fraco, que durante um banho no rio, ele caiu e quase morreu afogado. Foi aí que ele passou a reconsiderar o caminho que ele estava seguindo. Então, Siddhartha descobriu o que os budistas chamam hoje de caminho do meio. O caminho da moderação. Siddhartha já tinha experimentado os dois extremos da vida. O da extrema abundância e depois o extremo da privação. E viu que nenhum dos dois o levaram a encontrar o que ele procurava. É nesse momento que Siddhartha senta embaixo da tão famosa figueira. Onde ele decide meditar e meditar e não sair de lá até atingir o seu objetivo. E foi depois de 49 dias, ele já estava com 35 anos de idade. Enfim, ele atinge o nirvana. O famoso estado mental da perfeição. Livre de toda ignorância, inveja, orgulho, ódio, enfim. Livre de todos os inimigos da paz. Na realização, Siddhartha se torna Buda. Que significa literalmente o desperto, o iluminado, aquele que sabe. E consegue perceber conscientemente a realidade do sofrimento. A origem do sofrimento. O desaparecimento do sofrimento. E onde está o caminho para o sofrimento desaparecer. E aí, se inspirou um pouco com essa história? Eu acho fascinante. Mas agora o quadro já está quase pronto. E o nosso bate-papo está quase no fim. Buda é uma grande inspiração. E se você quiser ter essa imagem que a gente fez aqui, aí com você, para te inspirar no dia a dia, saiba que é só acessar a loja online do Pinturama e dar uma olhadinha por lá. Tem diversos produtos disponíveis. O link está aqui embaixo na descrição. Ah, e a gente entrega para o mundo todo. Bom, vamos ver como ficou o quadro? Curtiu? Se inscreve, compartilha, comenta. Me dá uma sugestão do que mais você quer me ver pintando. Continue assistindo. Até a próxima.